Quem é Dona... Dona Flor? Ecologicamente correta, pode perguntar que 10 é a minha meta. Tá bem, Dona Flor, então me fale sobre o aquecimento global. Ai, professor, aconteceu isso comigo ontem mesmo. Eu fui trocar a lâmpada em casa e queimei meu dedo. E desculpe, mas o que isso tem a ver com aquecimento global, Dona? É que o globo estava quente pra caramba. Olá, Flor, eu tô falando da poluição do ar, do efeito estufa. Ah, bom. Sabia que se a poluição do ar não parar, até o nosso Pantanal pode acabar? Não diga, Dona Flor, não diga. Verdade, verdadeira. E semana passada mesmo eu estive lá. Foi sozinha? Não, professor, eu fui com o João. Um guia turístico, um cara superlegal. Ele é tão cuidadoso, professor, que ele fez questão de passar protetor solar em todo o meu corpinho. Eu tô tendo a pegar aquele sol escaldante. Ai, ele não, amor. Ele é o próprio protetor. Aí, depois, o João, ele fez questão de me levar pra conhecer o jacaré de papo amarelo, bem de partinho. E a senhora teve a coragem de ficar perto, assim, do jacaré, Dona? Ah, professor, o senhor pensa que eu sou bobinha? Eu subi num barranco na beira do rio e olhei o jacaré lá de cima. Não ficou com medinho de cair, não, Dona Flor? Imagina, professor. Eu vou mostrar como é que o João fez. Vem cá. O João me segurou assim por trás. Ele não é um amor, professor? Ele é um herói. Agora, a senhora viu ou não viu o jacaré, Dona? Professor, só o rabo. O senhor não tem ideia do tamanho do rabão. Desculpa, mas eu posso imaginar, Dona Flor. Eu posso imaginar. Agora é sorte sua, né? Ter encontrado, assim, no João, um guia tão bom. Perfeito. Bom e consciente. O senhor sabia que ele não usa barco-motor só pra não poluir o meio ambiente? É, que tipo de barco ele usa? Uma piroga. Professor, o senhor já viu ou já entrou numa piroga de um índio? Não sabe. Não sabe o que está perdendo. Não, eu prefiro não experimentar, sinceramente. Mas, pela sua resposta performática, eu posso lhe dar um 10 com louvor, com certeza. 10, professor? 10? Ah, não, eu não mereço tudo isso. Eu vou ficar só com os cinco. E os outros cinco? Ah, eu faço questão de dar pro João. Sujeitinho de sorte isso aí, viu? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.